The Walking Dead Daryl Dixon, o spin-off do Daryl, a continuação da história do personagem após o fim de The Walking Dead A primeira temporada, a missão dele na Europa, a história completa em um vídeo Sim, tanto pra você que já assistiu e quer relembrar, como pra você que não sabe e não assistiu, quer saber a história Cola aqui nesse vídeo, presta muito atenção que a gente vai contar a história completa aqui Mas é o seguinte, antes de começar o vídeo, eu quero falar com você que assiste o canal, que tem mais de 20 anos Acima dos 30 ou até mesmo a galera acima dos 40 Quero falar aqui sobre a manual, que eles trabalham com cuidados masculinos focados em um tabu da atualidade muito grande, né, que é a calvície Você sabia que até pra galera de 26 anos como eu, que nem apresenta sinais, é fundamental um tratamento de prevenção? Dá uma olhada aqui nesse kit que eles me enviaram, ó, tem minoxidil, dá pra você ver Tem biotina pra poder fortalecer muito, vários outros e inclusive esse Power Shampoo Que você tá usando todo dia mesmo, quando tiver lavando o cabelo e tudo mais, bem forte E é o seguinte, né, faltam somente 3 meses pro carnaval e as inseguranças na autoestima não podem te atrapalhar, né Por isso, fazendo um tratamento com a manual, você vai ter uma grande vantagem pra aproveitar esse período da melhor forma São tratamentos tanto pra casos iniciais quanto pra casos mais avançados Tudo personalizado de acordo com cada caso, analisado e acompanhado por uma equipe médica Tendo aquela vantagem, né, de receber em casa, não precisar ficar marcando consulta ou ir até a farmácia Mas claro, né, que tudo precisa ser feito de forma contínua, de acordo com a prescrição médica Pra conseguir resultados como esses que tão aparecendo aqui na tela entre o terceiro e o sexto mês Então se você deseja cuidar da sua saúde e da sua aparência, essa é a sua grande chance Principalmente porque eles disponibilizaram esse cupom que tá aparecendo aí na tela 40 agora, né, que vai te dar 40% de desconto pro seu primeiro pedido Com frete grátis e mandando uma caixinha como essa bem discreta Então não perca tempo, já clica no link aí embaixo na descrição E preencha o formulário aí pra saber qual é o tratamento ideal pro seu caso Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo Chamada Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece Tô de volta hoje com mais um vídeo de resumo de história completa do universo de The Walking Dead Agora pra gente falar da primeira temporada de The Walking Dead, Daryl Dixon Já vamos direto ao ponto, mas antes deixa esse like aí que ajuda muito na divulgação E dá muito trabalho pra fazer esse tipo de vídeo E se inscreva aí no canal que a gente vai fazer resumos de todos os outros spin-offs aqui E vamos lá, primeira temporada, episódio 1 The Walking Dead, Daryl Dixon, começa na costa da França Onde de cara a gente já vê o personagem Daryl chegando ali na praia, né Por meio de um bote que abandonaram ele nesse bote Uma situação completamente misteriosa Em um momento temporal alguns meses após o final de The Walking Dead Ele chega ali nessa costa, né, recupera, encontra um pouco de água Mas ainda todo confuso e muito ferrado E começa a tentar descobrir onde ele tá E rapidamente quando ele vê uma placa ali Com alguns sinais, uns nomes de cidades E uma escrita em francês Ele já percebe que ele tá na França Mais precisamente no sul da França Próximo à região de Marsella E daí começa a jornada do personagem pra explorar Pra tentar sobreviver E pra tentar descobrir como ele pode voltar pra casa Pros Estados Unidos Logo de início ele se vira muito bem Encontra um barco abandonado ali Onde ele consegue pescar Consegue um certo tipo de arma pra se defender E consegue água Pra poder se manter e seguir sua procura A partir disso ele começa a cruzar a França, né Deixar a cidade de Marsella E seguir por vários outros lugares Vários cenários muito bonitos e desconhecidos pra ele ali Enquanto ele tenta chegar em uma outra costa Pra encontrar um novo barco Mas é aí que o primeiro problema já aparece, né No meio da sua caminhada ali Ele encontra um armazém pesqueiro Onde ele tenta explorar Mas logo ele é surpreendido pelos primeiros zumbis Que ele se depara na Europa Que são zumbis bem diferentes Algumas variantes zumbis conhecidas como burners Ou queimadores Zumbis que ele acaba descobrindo da pior forma A capacidade diferente deles E é uma pele e um sangue tóxico Que queima, né A pessoa no simples toque O zumbis simplesmente pega no braço do Daryl ali E queima, frita uma parte do braço dele Deixando um ferimento muito feio E que mal ele sabe, né Que pode fazer com que ele corra risco de morrer Caso ele deixe essa infecção ali Mas Daryl, ele segue firme Mata os zumbis E continua caminhando pela região sul da França ali Mesmo com esse ferimento atrapalhando Enquanto ele caminha, ele encontra umas placas de um grupo ali Que tenta pregar a esperança, né Com palavras em francês Uma própria mulher freira Que faz parte desse grupo Observa ele ali à distância, né Em um tom misterioso Mas Daryl segue sua jornada Até encontrar novos sobreviventes Enquanto ele tá procurando por mais suprimentos Mais especificamente remédios Ele acaba encontrando dois sobreviventes ali Chamados Maribel e Guilherme Que esse cara, mais especificamente Aparenta ser uma pessoa cega Daryl tenta negociar com eles Alguns itens, fazer algumas trocas Mas logo eles são surpreendidos Com a chegada de alguns soldados misteriosos Os soldados ali de um grupo Que domina parte da França Chamado Poder dos Vivos Eles chegam de forma bem intimidadora O que leva a uma luta acontecer Uma luta que no final das contas Acaba com Daryl tomando um tiro Mais dois soldados ali sendo mortos Um desses soldados, inclusive Que tava prestes a finalizar Daryl no chão Mas foi surpreendido por Maribel Que acaba matando ele E na sequência Após a situação aparentemente estar tranquila Os dois ali Maribel e Guilherme Que pareciam ser sobreviventes bons Que ajudaram inclusive o Daryl nessa luta Eles revelam um lado sombrio De pessoas que roubam O homem logo revela não ser cego Pega ali um cajado E acerta a cabeça do Daryl Desmaiando ele Pra que eles possam pegar os suprimentos do Daryl E fugir dali Daryl cai desacordado Enquanto ele vê alguns vultos De uma freira Aquela mesma freira que ele tinha encontrado anteriormente Chegando pra resgatar ele Mas enquanto isso O ponto é que enquanto Maribel e Guilherme Tão saindo daquela cena De toda aquela situação que aconteceu com o Daryl Eles são encontrados no meio da estrada Por um outro membro Um líder inclusive das tropas Desses militares Um cara chamado Codron Que se prova ser impiedoso Ele tá buscando informações Sobre esses militares Que estavam ali na frente E que sumiram Um deles inclusive Chamado Michel Que era o seu irmão E ao tentar buscar essas informações E ver que os dois ali Guilherme e Maribel Estão mentindo Ele mata Guilherme E faz com que Maribel Leve eles Ao cenário onde tudo aconteceu Pra que ele possa encontrar os soldados E é ali Que ele encontra um zumbi De um desses soldados O zumbi do Michel Que basicamente É revelado ser o seu irmão Ele se depara com o seu irmão morto Que faz ele ficar com muita raiva E a partir das mentiras Que Maribel conta pra ele Dizendo que foi um americano Que matou o irmão dele Codron revoltado Começa a ter uma missão De buscar vingança Em cima desse americano O próprio Daryl Ele inclusive coleta pistas Pra poder ir atrás do Daryl Que teria sido levado Pra um convento de freiras Já lá nesse convento Daryl aparece sendo recuperado Ele foi levado por essa freira Chamada Isabelle Pra essa base deles ali Que é uma das bases De um grupo Chamado União pela Esperança Ali Daryl conhece Toda a abadia Toda a base Dessas freiras Inclusive as armas secretas Que elas tem guardadas ali Caso precisem Conhece Sylvie Uma das freiras mais jovens Oferece comida pra ele E principalmente Acaba conhecendo Lohan Um jovem garoto Que aparentemente É especial ali Pra aquele grupo Basicamente por uma profecia Do líder desse grupo União pela Esperança E por outros mistérios Não revelados aqui de início O grupo acredita Que esse jovem É o Messias Que vai liderar a humanidade Pra poder recuperar Do apocalipse Pra poder salvar o mundo E é revelado Que a própria Isabelle A freira Que salvou o Daryl Ali Acredita que Daryl É o mensageiro Destinado a treinar O garoto E levar ele Pra um local Que fica bem longe Dali Bem ao norte Da França Que seria A grande base Da União pela Esperança Que é o exato local Onde o garoto Pode liderar Esse salvamento Da humanidade Daryl Claramente ao ouvir isso E por ser bem cético Ele não acredita Inclusive decide Sair desse grupo Agradece ali Pela ajuda Mas não quer ficar Só que o grande problema É que enquanto ele tá deixando o grupo Pra seguir sozinho Ele percebe Um novo veículo militar Chegando em direção A abadia Das freiras Onde ele tava Pra poder procurar ele Codron chega ali Sem muita cordialidade Acompanhado dos seus soldados Invade A base das freiras E lá dentro Junto com seus soldados Começa a interrogar muito E procurar pelo Daryl Após não conseguir Muitas respostas Eles começam A atacar o lugar De forma mais brutal Até que Daryl Se revela estar ali Ele voltou Pra ajudar as freiras E é aí que eles começam A caçada maior Pelo Daryl Daryl se esconde E surpreende Vários soldados Ali pelos corredores Da abadia Até ser levado A uma grande luta Contra o próprio Codron Uma luta que Daryl Tira vantagem Inclusive com a ajuda Das freiras Obrigando com que Codron Fuja dali Por não tá em muita vantagem Mais Após isso Temos um ponto Muito importante Que a Madre ali Uma das freiras principais Acaba morrendo No meio dessa batalha E no seu leito de morte Ela revela Que o Daryl Seria o escolhido Verdadeiro Colocando mais uma pulga Atrás da orelha Do Daryl Que ainda não tava Acreditando 100% Na causa Mas isso motiva Ele um pouco mais Em ajudar ali Em troca de algo A partir disso Restando vivo Somente Daryl A freira Isabelle Ali O garoto Lohan E a freira Sylvie Daryl concorda Em se juntar aos três Na missão de levar O garoto até esse ninho Que seria o local Onde ele vai poder Salvar a humanidade De acordo com as freiras Em troca da Isabelle Levar ele a um local Próximo dali Que seria o porto De Lhavre Onde teriam barcos Que a própria Isabelle Ouviu falar Que possivelmente Daryl pode pegar Esses barcos E voltar pra casa Pros Estados Unidos Só que o grande problema É que enquanto tudo isso Tá acontecendo Somos jogados Pra uma imagem Desse porto de Lhavre Que mostra O grande navio Transatlântico Que levou o Daryl Até a Europa Parado ali Após toda a treta Que aconteceu Treta essa Que os tripulantes Do navio ali Tão revelando Pra líder do grupo Poder dos vivos Uma mulher Chamada Genê Que lidera Toda essa rede Desse grupo Comanda esse navio Que faz viagens Entre a Europa E os Estados Unidos Traficando zumbis Levando de um continente Pro outro E o Daryl Era um dos prisioneiros Desse grupo Na viagem Que eles estavam fazendo Dos Estados Unidos Até a Europa E foi esse cara O próprio Daryl Que eles conhecem Como o americano Que causou todo o caos Destruiu um pouco Da pesquisa Que aparentemente Um cientista Que a Genê Tem ali Tava fazendo A bordo E sim Nesse momento É revelado Que todo esse grupo Quer encontrar Esse americano Que tá em solo francês E daí a gente segue Pro episódio 2 Na sequência É revelado Por meio de flashbacks O passado de Isabelle A freira Que antes Não era freira Inclusive Tinha um passado Muito sombrio Antes do início Do apocalipse Ela era uma ladra Que em meio A boates E festas Noturnas Em Paris Roubava pessoas Era usuária Era usuária de drogas E no meio De toda uma situação De uma noite Dessas dela Ela acabou Se deparando Com o início Do surto Nas ruas Ali de Paris Pessoas sendo Atacadas Nas ruas No próprio Metrô Várias pessoas Transformadas Atacando as outras Os primeiros walkers Zumbis ali Aparecendo Que fez com que No meio De toda a loucura Da cidade Ela fosse resgatada Pelo seu namorado Queen Passando também Pra resgatar Sua irmã Lily Que tava grávida Já de muitas semanas E é aí que tudo piora No meio do caminho Lily começa a passar Muito mal Queen Quem era o namorado De Isabelle É a favor De deixar Lily Pra trás Mas Isabelle Querendo dar prioridade De proteger a irmã Elabora um plano Rouba o carro de Queen E foge Só as duas Deixando Queen Pra trás A partir disso No meio do caminho Sua irmã Acaba sendo mordida E depois disso Elas acabam encontrando Um convento de freiras Que foi o local Onde receberam ela A Lily Em emergência Ali Já em trabalho de parto Acaba sofrendo muito E com as dores E os efeitos No seu corpo Acaba morrendo Antes mesmo De dar a luz Ao seu filho Forçando com que eles Acelerassem o parto Mas o que eles não contavam É que Lily Ia voltar como zumbi Antes mesmo Do parto acontecer E teriam que segurá-la Pra poder dar a luz Ao garoto Vivo Aqui é revelado O primeiro parto Do universo de The Walking Dead Que aconteceu De um garoto A partir de alguém Que já estava zumbificado Esse sendo o principal motivo Pelo qual Isabelle Passou a viver Ali no convento Com o garoto Lohan Que é sobrinho dela E todas as freiras Todo o grupo O União pela Esperança Passou a acreditar Que esse garoto É o salvador da humanidade Porque ele não morreu No parto Já voltando pro presente O grupo Que seguia nessa missão De levar o garoto Até o norte Até o tal do Ninho Acaba enfrentando O seu primeiro problema Quando eles perdem Sua locomoção Por terem sido cercados Por zumbis A sua mula Ali que guiava a carroça Acaba morrendo E no meio da fuga Eles acabam sendo capturados Por um grupo De sobreviventes Ali Basicamente Crianças E jovens Que vivem na sua escola Ali Desde o início do apocalipse Sobrevivendo Ali somos apresentados Por uma garota Chamada Lou Que revela Que o grupo É liderado Por uma ex-professora Chamada Madame Dubois E ali o grupo Começa a se integrar Lohan faz amizade Com alguns outros garotos Que começam a dizer Que o grupo Tá mentindo pra eles Começam a suspeitar deles Enquanto Daryl Começa a sentir Muita saudade De casa De toda a sua família Ao perceber A felicidade das crianças Ali E lembrar das crianças Que esperam ele em casa A partir disso Daryl se oferece Pra ajudar numa missão De uma procura Por remédios Pra essa Madame Dubois Que tá morrendo E ajuda Lou A invadir um castelo Ali Que seria onde Ela pode acabar Conseguindo isso Lá dentro Daryl acaba trocando Tiros E acaba conhecendo Um cara ali Que tava tomando conta Do lugar Chamado RJ Gaines Que se revela Ser americano Que acabou ficando preso Ali na França No início do apocalipse E esse mesmo cara Acaba morrendo Um pouco mais pra frente Na própria vala Que ele fez ali Cheia de zumbis Caindo ali Enquanto eles estão Tentando tirar Os suprimentos Ali do castelo Eles conseguem sucesso Em parte da missão Resgatam uma pessoa ali Do grupo da garota Que tava preso Por esse cara Mas quando eles voltam Ao grupo Acaba sendo revelado Que é tarde demais Madame Dubois Acabou morrendo Nesse momento Daryl acaba Tendo que encorajar Lou A assumir o papel De ser líder Desse grupo O que o grupo Começa a se estabelecer Com a liderança dela E com isso Daryl Acompanhado de Isabelle Lohan e Sylvie O grupo inicial Segue em viagem Agora com uma carroça Um cavalo E podendo se locomover Seguindo sua missão Já de volta a Codron O militar ali Que tinha enfrentado eles E fugido lá No convento de Freiras Ele acaba voltando A abadia E descobrindo o local Pra onde Daryl E o seu grupo foram A direção ao norte Que é o caminho deles E acaba decidindo seguir E daí seguimos a história Pro episódio 3 O grupo segue viagem Todos juntos Continuando sua missão E acabam fazendo Uma breve parada Na cidade de Angar Ali onde eles acabam Conhecendo um cara Que acabou sendo louco O suficiente De usar zumbis Pra construir sua própria Orquestra de zumbis Ele improvisou vários zumbis E conectou eles A instrumentos Em um palco De forma com que Por meio deles Ele consiga produzir música Consiga fazer uma orquestra Funcionar Mesmo após o apocalipse Revelando um pouco Das loucuras Da humanidade Depois desse ponto E de seguir uma longa viagem O grupo finalmente Consegue chegar até Paris A capital da França Que significa que eles já estão Mais de meio caminho andado E lá eles acabam Conhecendo um cara Chamado Falou Que lidera um grupo Na cidade E que inclusive Faz parte da rede Do mesmo grupo Da Isabelle A União pela Esperança Eles inclusive Já estavam esperando A chegada do garoto Lohan Para poder ajudar nisso Que seria o salvador Da humanidade para eles Então eles recebem Um grupo do Daryl Ali muito bem Eles são apresentados Para a comunidade De Falou Um local sustentável Ali que eles mantém No centro de Paris Mas Daryl ainda está Com o seu objetivo principal Que não é de levar o garoto É levar o garoto Mas conseguir Enfim chegar até o porto Conseguir o barco Para poder ir para casa Ali ele busca Mais informações sobre isso E no final das contas Por meio desse grupo Eles são levados A uma antiga boate Que fica ali ao lado Pelo subterrâneo Chamada Demimonde Ali que é um local De música Bebedeiras E pessoas desfrutando De prazeres E outras coisas Como se nem houvesse Apocalipse Nesse local É revelado O retorno de Quinn O ex-namorado De Isabelle Do passado Que ela tinha abandonado No início do Apocalipse Para salvar sua irmã Sim, ele é o líder Desse grupo Nesse ponto Em meio a diversos diálogos E a trama ali Quinn acaba revelando Ser o pai do Lohan Sim, foi ele Que engravidou a Lily Irmã da Isabelle Só que ele não queria Assumir o filho Mas agora Depois desse reencontro Agora depois de anos De Apocalipse Ele desperta essa vontade De ter ao lado dele Isabelle e Lohan Ele inclusive oferece ajuda Em troca disso Mas o ponto é que Daryl Obviamente não confiando No cara Não aceita o acordo E depois de uma discussão Que ele tem com Isabelle Ele acaba decidindo Partir sozinho novamente Mas o maior problema É que Lohan Acabou ouvindo a conversa Ali entre os dois Entre Isabelle e Daryl E acabou ouvindo as verdades Sobre ele Sobre o passado dele Sobre o seu pai E se revolta Ele acaba fugindo Desaparecendo Mas o problema maior ainda Que acontece É que enquanto isso Temos o primeiro encontro Ali de Codron Com Genet Genet que é a líder Desse grupo Poder dos Vivos E Codron que é um dos soldados E que eles encontram Um ponto em comum Na missão dos dois Os dois querem Daryl Enquanto Genet Quer acabar com Daryl Pelos danos Que ele cometeu Ao grupo dela No navio Acabando com a pesquisa Codron quer uma vingança Pela morte do seu irmão Que ele acredita Por conta de uma mentira Que foi o Daryl que matou No meio disso Também é revelado Que na base ali De Genet Do Poder dos Vivos Tem um laboratório Que eles testam A evolução de zumbis Eles testam soros Ali para transformarem Zumbis em armas Fazerem com que eles Fiquem mais poderosos Mais fortes Mais agressivos E rápidos E depois dessa conversa Inclusive no exato momento Em que Daryl Tinha brigado ali Com Isabelle E Lohan tinha escapado Codron acaba atacando De surpresa A base do Falou Que era onde eles estavam ali Porque ele descobriu Por meio do Queen O paradeiro deles Para poder encontrar o Daryl mesmo Temos mais uma fuga do Daryl Mais uma luta dele No final das contas Contra Codron Que ele acaba conseguindo Tirar uma vantagem Mas depois Ele cai ali Em um certo buraco Em um dos prédios E desaparece E daí seguimos Para o episódio 4 Após o ataque Do grupo do Falou E eles não conseguirem nada Genet acaba interrogando As pessoas ali Que inclusive fazem parte Da União pela Esperança Que é um grupo Que ela é contra eles E ela acaba descobrindo Sobre o garoto Messias Sobre o Lohan Que esse grupo Preza muito por ele E acaba desejando Além de ter o Daryl Passar a ter o Lohan também Porque ele é uma figura De acordo com ela Que alimenta falsas esperanças Para o mundo Então ela precisa pegar ele Precisa ter ele nas mãos Inclusive para ter esse projeto De destruir toda essa União Pela Esperança E claro Como parte da estratégia Para conseguir isso Acordos acontecem Genet faz um acordo Com o Queen ali Que também está buscando Lohan Para poder recuperar a Isabelle Faz um acordo Para poder ter o garoto Enquanto isso Daryl após ter caído Do prédio ali Acorda sozinho Na cidade A procura de Lohan Ele inclusive Antes de acordar Tem um sonho Que mostra Lohan ali Sendo protegido Por uma oração Que ele faz Dos zumbis Os zumbis não atacam ele No momento que ele reza Que mostra que o psicológico Do Daryl está sendo afetado Ele está começando A acreditar nisso De volta ao presente Na procura por Lohan Daryl acaba encontrando Anthony Que é um dos membros Do grupo do Falou ali Mas eles rapidamente São surpreendidos Por soldados Do grupo Poder dos Vivos Que acabam matando Anthony ali E fazendo Daryl fugir Mais ainda Daryl acaba conseguindo Se reunir com Isabelle No antigo apartamento Que ela vivia Antes do início Do apocalipse E começa o rastreio Atrás de Lohan No final das contas Eles acabam encontrando O garoto Aos pés da torre Eiffel Ali Que é um monumento Importante de Paris Que Lohan tinha Muita vontade de visitar Só que ele está Cercado por zumbis Então Daryl e Isabelle Começam a missão De tentar salvar o garoto Mas o novo problema Que surge É que durante a tentativa De resgate Homens do Queen Surgem e capturam O Lohan primeiro Levam ele de carro Impossibilitando Que Daryl e Isabelle Cheguem nele Um ponto importante É que no meio da fuga Daryl e Isabelle Pelo menos Conseguiram capturar Um dos capangas Do Queen E começam a executar Sessões de tortura No cara Para obter informações Momentos inclusive Que o Daryl mostra Parte do seu lado Mais sombrio Furando a barriga Do cara Sem piedade Mas que ele consegue O que quer Consegue informações Suficientes Para elaborar uma estratégia Para entrar no clube Demimonde Lá A base do Queen Pelo subterrâneo E tentar resgatar Lohan Ali enquanto Falou E o seu grupo Criam uma distração Daryl acaba chegando Tem um confronto Uma batalha Corpo a corpo Com o Queen Consegue vencer o cara E consegue escapar Com o Lohan Inclusive a namoradinha Que o Queen tinha ali Que é a Anna Deixa os dois escapar Pela obsessão Que ele tem Pela Isabelle E o Lohan A partir disso Daryl junto com o Lohan Começam a partir Sozinhos Para deixar Paris Sozinhos Sobre a promessa Do Queen De ter conseguido Uma passagem livre Para eles saírem da cidade Sylvie decide ficar Com o grupo do Falou Ali por estar apaixonada Por um dos membros Do grupo E Isabelle também Fica para poder garantir Com que Queen Cumpra a sua parte Do acordo E faça com que Eles passem livremente Nisso Daryl e Lohan Acabam deixando a cidade Sozinhos ali Por meio do rio Em direção A base da União Pela Esperança O tal Ninho Que fica ao norte E seguimos Para o episódio De número 5 É Por meio de um flashback Somos direcionados Para Daryl Em um momento Antes de ir Para a Europa Quando ele ainda Estava nos Estados Unidos Dias após ter deixado Common Wealth No final de The Walking Dead Para procurar Rick e Michonne Aqui vemos Daryl No estado do Maine Um dos estados Mais ao norte Dos Estados Unidos Já sem combustível Na sua moto O que obriga ele A fazer acordo Com um grupo Ali Para que em troca De combustível Ele possa capturar Alguns walkers Para eles Alguns zumbis E Daryl começa A trabalhar nisso Firmemente Para que ele possa Conseguir combustível O suficiente Para poder voltar Para casa Ali é mostrado Também Que em um breve momento Por conta de um rádio Que o grupo tinha ali Ele conseguiu contato Com a Carol Lá em Common Wealth Falou com ela E nesse momento Carol apesar de estar Um pouco desanimada Fala que está tudo bem Em casa Mas tenta revelar Que alguém voltou Mas o sinal de rádio Acaba sendo cortado Daryl então Continua firme No seu propósito Captura vários zumbis Ali para o grupo Mas acaba percebendo Falcatruas De alguns outros Sobreviventes Que estavam prestando Serviços ali Também para o grupo Que no caso Eles acabaram matando Um garoto indefeso Que também estava tentando Conseguir combustível Que o Daryl fez amizade Nisso Daryl revolta E acaba entrando Numa briga E é por conta disso Que esse grupo novo Misterioso Prende ele E coloca ele Em um navio Que logo se revela Ser um grande navio Que transporta zumbis Para outro continente No caso para a Europa A gente acaba entendendo Que coloca alguns humanos Ali como prisioneiros Nos containers Para poder dar de alimentos Para alguns dos zumbis Durante a longa viagem Daryl seria um desses Dados como alimento Mas é aí que Daryl Tem que agir Acontece uma grande reviravolta Durante a viagem Do navio Através do oceano Atlântico Ali já chegando Próximo a Europa Daryl acaba tendo Que se unir Com o próprio cara Que ele tinha brigado Lá anteriormente Para poder realizar Um motim Eles conseguem Trabalhar juntos Causam o caos Ali no navio Vários zumbis libertados Conseguem escapar Mas no meio da sua fuga Um grande zumbi sinistro Que estava sendo usado Para testes Do cientista Ali desse navio Acaba sendo libertado Um zumbi Que foi injetado Muito soro E muitas coisas nele Um zumbi muito forte Um dos mais perigosos Que já vimos em The Walking Dead Que acaba matando Esse companheiro Que ajudou o Daryl Inclusive somente Usando as mãos Sem precisar morder De tão forte que ele é E segue em direção Para poder matar o Daryl Daryl nesse momento No meio do caos Antes do zumbi Pegar ele Acabou decidindo Então fugir do navio Pulado ali Enquanto pegava fogo Em diversos lugares E essa é a explicação Do porquê Daryl Foi parar no pequeno bote E desaguar Na costa da França Na costa sul Foi assim Foi por isso Que ele foi parar na Europa Mas claro que a gente Tem que voltar ao presente No presente Isabelle Que agora está nas mãos Do Queen Tem que lutar Para se ajustar A uma vida com ele Agora em uma grande mansão Ali em Paris Cheia de coisas Chegando inclusive A considerar Matar Queen Escondido Mas ela recebe Uma mensagem oculta Ali de Sylvie Que estava com o grupo Do Falou Isabelle Então depois de sofrer Muito ali Acaba concordando Como uma estratégia De tentar fugir E resolver as coisas Concorda em ir com Queen Em uma celebração Do poder dos vivos Realizada pela Genée Na base dela Porque agora ela é aliada Do Queen Isabelle chega com Queen Nessa base Nesse evento E ali é revelado Que a Anna A mulher que trabalhava Ao lado do Queen Que está com ciúmes Dessa relação de Queen Com Isabelle Acabou traindo ele Revelou para Genée As verdades Sobre o Queen De que o Queen Estava ajudando o grupo Do Daryl ali De uma certa forma Estava ajudando a Isabelle Fazendo com que Genée Acabe prendendo eles Ali na base dela Enquanto isso Focando em Daryl E Lohan Que estava na sua jornada Até o Ninho Eles param no meio De uma floresta ali Junto com Aslan Que é o cara Que estava guiando o barco Direcionando eles para isso Ali Aslan Esse cara do barco É morto por zumbis Mas antes de morrer Mas antes de morrer Ele entrega para o Daryl Um relógio Que mostra exatamente Onde é E qual é a aparência Do local Onde é o Ninho Para onde Daryl Agora tem que seguir Sozinho com o Lohan Mas a situação Piora mais ainda Quando o Lohan Acaba tomando uma atitude Muito idiota De cortar a corda Do barco Que estava esperando eles Ali Forçando eles Ficarem na floresta Sozinhos Atitude essa Que mostra as fragilidades Do garoto Desperta o lado Mais revoltado Do Daryl Mas traz bem mais Um lado da carência Do Lohan De ter contato Com alguém Esse primeiro contato Que ele teve com alguém Que está ajudando ele de verdade Um homem ali O Daryl Que ele não quer perder Mas assim Apesar disso tudo Essa atitude do Lohan De fazer eles perderem o barco Faz com que eles sejam Encontrados na floresta Pelo grupo Poder dos Vivos Pelo soldado E sejam capturados Assim somos direcionados Para o evento Lá do Poder dos Vivos Onde Genet Acaba anunciando ali Todo o seu poderio Sua força Que vai usar Contra os inimigos E tem todos presos Daryl Agora prisioneiro É jogado ali Numa espécie de arena De gladiadores Um local Onde ela vai promover Entretenimento Para vários membros Do grupo Por meio de um dos zumbis Que ela solta ali Na arena Contra Daryl E inclusive Aplica um dos soros Que aparentemente Deu resultado No pescoço desse zumbi Fazendo ele virar Um super zumbi sinistro Que agora vai atacar Daryl E aí seguimos Para o episódio 6 O último da temporada De volta à arena O zumbi enfim É solto Em direção a matar Daryl Mas Daryl Que acabou conseguindo Umas armas ali Consegue vencer o zumbi Com facilidade Mas é aí que Genê Decide apelar Ela leva Queen Que também está como prisioneiro Ali para a arena Acorrenta ele ao Daryl Trazendo uma ideia De que os dois Vão ter que lutar Um com o outro Mas na verdade não Coloca os dois A serem obrigados A lutar contra Novos super zumbis Mais zumbis Com soros Aplicados ali Depois de uma sequência De lutas Muito incrível Em que os dois colaboram Matam o zumbi de um lado Matam o zumbi do outro Eles acabam conseguindo Vencer os zumbis De uma forma sensacional Inclusive atraindo o público Que estava torcendo Para eles morrerem Para poder torcer por eles Comemorando a vitória dele Daryl inclusive Joga a cabeça De um dos zumbis No local ali No palanque Onde Genê Estava assistindo Causando a raiva dela Fazendo com que ela Ordenasse que um dos soldados Ali simplesmente Abatesse o Daryl Atirasse nele E é nesse momento Que o grupo do Falou Que inclusive está junto Com a Sylvia ali Que tinha mandado aquela mensagem Para Isabela anteriormente Decide agir Antes que o soldado Abatesse o Daryl Ele mata o soldado E começa o caos No meio do caos O grupo consegue se reunir E escapar Mas a gente tem uma revelação De que no meio da luta Do Daryl e do Queen Contra o zumbi Queen acabou sendo mordido E quando ele transforma Ele está pronto Inclusive para poder matar A Isabela ali Lohan é forçado A ter sua primeira atitude Heroica E forte Matando o zumbi Do próprio pai A partir disso Daryl e o grupo Pegam um carro ali Do poder dos vivos E seguem sua missão Em direção ao ninho Separados do grupo De Falou Que decide ficar em Paris Mas no meio do caminho São surpreendidos Pelos homens da Genê Inclusive um grupo ali Um esquadrão liderado Pelo próprio Codron Que estava querendo Matar o Daryl Eles cercam todos E quando Codron Tem o garoto O Lohan ali na mira Que Genê queria que matasse Ele também agora Codron não consegue É incapaz de matar Uma criança E acaba matando Todos os seus outros Companheiros soldados ali Para que Daryl E o seu grupo Possam fugir Nesse momento Não fica muito claro Mas Codron Pode ter descobrido A verdade de que Não foi Daryl Que matou seu irmão Então era uma vingança Falsa dele E também após perceber Que o Monte San Michel É a base do ninho O local Codron reconhece o local E dá indícios De que tinha alguma Conexão com esse grupo Das freiras ali Essa união pela esperança Alguns dos motivos Que vão ser revelados Mais pra frente Do porquê Ele traiu o movimento Do seu grupo Codron então volta Até Genê Para contar uma mentira Deixa Daryl Fugir com eles E seguir a missão Mas ele promete Ir atrás do Daryl Em outro momento Só que o grande problema Pro Codron É que quando ele chega Na sua base E se depara com Genê Ela descobre sua mentira Descobre que ele traiu o grupo Que ele não matou o Lohan Nem o Daryl Deixou eles escaparem E com isso Ele é colocado de joelhos Sendo direcionado A uma sessão Provavelmente de tortura Pra que ele possa responder E entregar a localização Aonde o Daryl Tá levando o garoto Que ele sabe Já voltando a Daryl E o seu grupo Eles finalmente conseguem Chegar ao tão desejado Ninho A base da União pela Esperança Onde são recebidos Com festa Por vários membros E pelo líder Um cara chamado Lozang Que apresenta todo o local E eles se estabelecem A partir disso E por conta dos laços E proximidade Que ele criou com o grupo Daryl acaba ficando Na dúvida Se ele volta agora Para os Estados Unidos Ou se ele fica ali Para poder ajudar a defender Porque Lohan ainda Corre risco Todos os outros correm risco Mas mesmo com propostas Do próprio líder do grupo O Lozang Daryl decide partir Ele segue até a costa Para um local Chamado Newfoundland Onde um barco Solicitado pelo próprio Lozang Vai esperar ele ali Para levar ele Até a Inglaterra Da onde ele vai pegar um barco Para voltar para os Estados Unidos Mas é aí que no meio Desse caminho Daryl se depara Com algo muito importante Que conecta ele Com seu passado Daryl acaba encontrando Um cemitério De vários soldados Que morreram na época Da Segunda Guerra Mundial Na França E ali Em um dos túmulos Ele acaba encontrando O nome do seu avô William Dixon Que foi um dos que morreram No dia D Na França Daryl sabia que o avô Tinha lutado ali Que tinha morrido ali Mas não imaginava Que ia encontrar o túmulo Do seu avô Logo quando ele iria Deixar a França Isso faz Daryl chorar Ficar emocionado E ficar bem mais dividido Sobre essa decisão Ele sabe que a família dele Está nos Estados Unidos Em segurança Mas que essa família Que ele fez na França Não está Mas ainda assim ele segue Ele vai em direção A praia E encontra ali A distância O barco Que estaria esperando ele Está pronto para fazer o sinal Está pronto para partir Quando ele ouve Lohan Chamando pelo seu nome Muito possivelmente Uma alucinação Que o Daryl criou Na sua própria cabeça Porque o Lohan Está com uma roupa diferente E não teria caminhado Todo esse período E mesmo assim Daryl se vê diante Uma situação Em que Lohan Está cercado Por vários zumbis Que estão prontos A atacar ele E Daryl tem que deixar De ir embora Para salvar o garoto Que representa Literalmente A decisão do Daryl Daryl não precisa Ir embora agora Porque sua família Tem segurança Nos Estados Unidos Ele precisa ainda Ficar por mais um tempo Na França Porque o próprio garoto Que ele ajudou a proteger E o grupo ali também Correm ainda perigo Esses zumbis Atacando o garoto aí Simbolizam o perigo Que eles ainda correm Pelo grupo da Genée Que ainda vai atacar Que vai descobrir Aonde é a base A ideia que é trazida então É que Daryl decide Ficar por mais um tempo Na França Para manter eles Em segurança Para voltar para casa Em algum momento Mais no futuro Mas logo depois disso Somos direcionados Para uma cena Lá nos Estados Unidos No estado do Maine Aonde o Daryl Foi capturado pelo pessoal Colocado no barco Enviado para a Europa Ali a gente tem um motoqueiro Sendo seguido por um carro E quando ele estranha E para Está pronto para atirar Na pessoa desse carro Quem desce ali É Carol Revelando que está Procurando por um amigo Inclusive ela reconhece A moto do Daryl Que esse cara Estaria pilotando Em um movimento Muito louco ali Carol consegue derrubar esse cara Tomar a arma dele Render ele E ir buscando informações Sobre o Daryl Tentando descobrir Aonde esse cara Conseguiu a moto E o local Onde o Daryl estava A temporada então Termina com o Carol Ali no estado do Maine Na moto do Daryl Indo em direção Ao local Onde o Daryl Foi capturado Para obter mais informações Carol Indo atrás do Daryl Resgatar ele Descobrir o que aconteceu com ele Porque já tinha passado Muito tempo Da última ligação Por rádio Que ela fez com o Daryl E o Daryl não voltou Para casa Então algo de errado Aconteceu Trazendo a ideia Que ela vai até a Europa Na segunda temporada E assim termina A primeira temporada De The Walking Dead Daryl Dixon Meu querido Essa aqui é a história completa Compartilha aí com os amigos Quem quer saber Quem tem interesse de saber De forma resumida Para assistir a segunda temporada Que vai ser mais épica ainda Que já terminou de ser gravada No momento que eu estou gravando Esse vídeo Deixa esse like Ajuda muito na divulgação Se inscreva aí no canal Para você não perder A cobertura nossa Sobre a série do Rick E da Michonne Sobre muita coisa Do universo de The Walking Dead Vou trazer mais resumos De outras séries E no mais é isso aí Logo eu estou de volta Um abraço Fui Fui